Música São Salvador, eu quero te abraçar de novo Eu quero te sentir desligoso Me mandar viver tudo no coração Na Bahia, tudo é motivo de alegria É que a Natal é festa todo dia Se é meu povo, eu tô chegando já Eu quero ver, é que eu deixo cantar o mundo na avenida O Valdeixão, a galera se identifica Se é meu povo, eu tô chegando já E eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E eu vou lá, vou lá, eu chego já Deixei minha linda na praia de Subaúna Esperando o sol se abrir Pra adorar seu corpo novo São Salvador Eu quero te abraçar de novo Eu quero te sentir mercenoso E mandar viver no coração Na Bahia, tudo é motivo de alegria É brincar e ter festa todo dia Seu meu povo eu tô chegando já Eu quero ver É tudo isso, cantar o mundo na minha ensaia Com palmejós Isso é meu povo, eu tô chegando já E eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Bimimbal E eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E eu vou lá, vou lá Eu chego já Bimimbal Tudo é motivo de alegria É brincar e ter festa todo dia Seu meu povo eu tô chegando já Eu quero ver Eu quero ver É tudo isso, cantar o mundo na avenida Com palmejós a galera se identifica Seria o povo eu tô chegando Valeu, casuleta, né? E eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E eu vou lá, vou lá, vou lá Tchau, tchau.